São 11 horas e 20 minutos, vou aproveitar pra falar de esporte, né? Vou aproveitar pra falar de esporte, que hoje tá todo mundo pegando no meu pé. A pessoa compra uma calça fashion, tenta fazer uma combinação toda fashion, tá todo mundo dizendo que eu vim da ginástica. Fiz ginástica hoje, 5 da manhã eu tava lá caminhando pelo condomínio, mas não vim com a roupa da ginástica, só pra avisar vocês aí, essa panelinha aí da redação, tá? Coloca avisando. E Gisiel, tu me paga, hein Gisiel? 11h21, aproveitando que a gente tá muito aqui falando de esporte, bora falar do jogo que teve no sábado lá na Arena da Amazônia, Amigos do José Aldo e Amigos do Pisônia. O Amigos do José Aldo venceu, o time, né? Venceu o jogo por 4x1. 40 mil pessoas foram à Arena da Amazônia, o que resultou em 40 toneladas de alimento, já que o jogo foi beneficente e o ingresso era 1kg de alimento não perecível, além de doações no Emoã. E a gente vai acompanhar agora como é que foi essa partida que movimentou a cidade no sábado, viu? Coloca aqui na tela. Rapaz, olha que solzão. Mas nem isso espantou a torcida. Teve gente que fez de tudo para se proteger do calor. No calor, no preto do Rio Negro, estamos todos animados para o jogo. Um clima quente, mas de paz. O trânsito foi alterado e deu dor de cabeça para alguns motoristas. As partidas serviram como teste para as Olimpíadas, em agosto. O evento é beneficente, mas quem ganhou o presente foi o Nicolas. Ele veio com toda a família. É a primeira vez que eu tô entrando dentro de um estádio. Bom presentão de aniversário, então. É. Tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. A torcida são raimundense fez questão de se organizar cedo para vir acompanhar o jogo. E temos tudo para fazer um grande jogo. Antes do jogo principal entre amigos do José Aldo e amigos do Pisonha, quem entrou em campo foram os times sub-20. O amistoso entre São Raimundo e o Atlético Rio Negro. Partida tranquila. O paneiro dessa arena atingiu altas temperaturas. O primeiro tempo ficou empatado. No finalzinho, Paulinho Coroado, tufão da colina, deixou tudo igual. Já no segundo tempo, ambos os times que se preparam para o Campeonato Estadual de Juniores mês que vem tiveram oportunidade de marcar. Mas nada aconteceu. Final, um a um. Um pouco antes do grande jogo começar, o Arsenal chegou na arena direto para a concentração. E a torcida foi a loucura quando os times entraram em campo. Assim que a partida começou, a gente já percebeu que o tempo não diminuiu o talento desses astros do futebol. Se lembra do Denilson, ex-jogador da seleção brasileira? Bebeto, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. E o eterno camisa 10 do Flamengo, Zico. Logo no começo, Correia Neto passou para o grande Bebeto, que empurrou direto para o gol. Amigos do José Aldo, um a zero. Mas o anfitrião do time adversário não deixou barato não. Depois de uma falta sofrida, o campeão das pistas chutou o pênalti com categoria, direto para o gol. Tudo igual. A estrela do time de Aldo, Zico, teve muita chance de marcar. Olha só esse chute. Apesar de ter saído no meio do segundo tempo, o ex-artilheiro do Flamengo se sentiu realizado em poder jogar em uma partida beneficente. Então isso é gratificante, né? Porque eu acho que a vida da gente é construída não só dentro do campo, é fora também. Depois disso, o time do lutador do EVMA alegrou a galera com mais três gols. Final do jogo, 4x1 para os amigos de José Aldo. O povo é apaixonado por futebol, mas o amazonense é muito carinhoso, é hospitaleiro. O importante é a brincadeira, é a festa, é a intenção beneficente. Então isso que é importante. Foram mais de 32 mil torcedores. Mas o principal objetivo, além de torcer, é claro, é a solidariedade. Foram mais de 40 toneladas de alimentos, além das bolsas de sangue para o EVMA. E aqui nós conseguimos não só chegar no nível e aumentar em mais 40% o nosso estoque. Então só por isso aí já valeria o jogo, já valeria toda a movimentação. O governador disse ainda que depois das Olimpíadas, uma empresa privada deve começar a administrar a arena. A grande verdade é que tanto uma empresa quanto a outra tem toda uma expertise já de administrar estádio como esse nosso aqui, transformando em múltiplas atividades que geram renda consequentemente. De acordo com a Comissão Conjunta do Estado para a Organização do Torneio Olímpico, a arena está pronta. E a primeira está na frente de todas as outras demais cidades do futebol olímpico em termos de organização e de cumprimento do cronograma de trabalho para as Olimpíadas em 2016. O novo teste está programado para maio, mas por enquanto o povo amazonense, sorridente, animado, vai demorar para esquecer que os ídolos do futebol passaram pela nossa arena olímpica. Olha só, atualizando a informação, foram 40 mil quilos de alimentos que foram levantados aí, o que levava a gente a crer que ia dar 40 mil pessoas lá, mas muita gente acabou não indo e o Danilo trouxe a atualização dos números para a gente aqui e deu aí 32 mil pessoas na arena da Amazônia, quase lotada. É importante a gente dizer que além desse jogo aí ter sido beneficente, ter sido principalmente para angariar recursos e angariar alimentos para os municípios que estão sofrendo com a estiagem, era esse o objetivo aí desse jogo beneficente, fazer um levantamento aí de alimentos para atender essas famílias que moram nesses municípios que estão passando um aperreio danado aí com a estiagem. O Jackson Salvaterra, se eu não me engano, postou no nosso grupo dizendo que parece que está melhorzinha a corredeira do Urubuí, não é isso? Parece que encheu um pouquinho, choveu bastante aí no fim de semana e deu uma melhorada lá, pelo menos em Presidente Figueiredo, deu uma melhoradinha já na corredeira do Urubuí que estava muito seca. Inclusive, o pessoal da vigilância sanitária estava preocupado em proliferação do mosquito, da dengue, nos buraquinhos das rochas, das pedras ali da cachoeira do Urubuí. E a gente destaca aqui esse jogo, principalmente também, para discutir a situação aí desses jogos testes para as Olimpíadas. A gente não vai decepcionar, disso eu não tenho dúvida alguma, porque na Copa a gente deu um show de receptividade, deu um show ali de organização, tudo certo. Eu cheguei a assistir um dos jogos e a gente fica ali orgulhoso, viu? Fica com o peito cheio, porque nós amazonenses, eu não sou amazonense, mas já me considero amazonense de vivência aqui, porque vim muito pequena para cá e já tem muito tempo, né? Então já sou amazonense e aí a gente sabe receber, a gente sabe se organizar, a gente sabe brigar para fazer um trabalho bonito. E disso eu não tenho dúvida alguma. O Beto veio dizendo aí que nós somos apaixonados por futebol, como todo brasileiro. O amazonense não ia ser diferente não. Claro que a gente é apaixonado por futebol, a gente também é apaixonado por jiu-jitsu, né? A gente é apaixonado por luta, como todo mundo é. Então a gente traz aí essas informações, principalmente para dizer que os jogos foram um sucesso, os dois jogos. Os órgãos públicos que estavam envolvidos ali na organização, já desses jogos pré-teste, para receber os jogos das Olimpíadas, também fizeram bonito. Organizaram o trânsito, deixaram ali uma ambulância à disposição das pessoas que eventualmente pudessem precisar, não que precisaram, graças a Deus ninguém passou mal, ninguém precisou de atendimento médico. Mas a gente traz aí todo esse trabalho feito já como prévia para as Olimpíadas, para que a gente possa receber os jogos das Olimpíadas do mesmo jeito, do jeito ótimo, do jeito legal, do jeito organizado que nós recebemos os jogos da Copa do Mundo. Então a gente está mostrando aí para você, não só o que foi esse jogo beneficente, a arrecadação dos alimentos que acabou resultando aí em 40 toneladas de comida, para o pessoal que está sofrendo com a estiagem, mas também essa preparação toda que a gente não deixou feio não. Foi muito bonito. 11 horas e 29 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Está difícil, meu diretor. Vai o que, diretor? Ele está muito louco, minha gente. Eu acho que o Ricardinho tinha que dar um jeito de botar a voz dele aqui no estúdio, só para o pessoal sentir o drama de como é que está a situação. Eu já não ouço bem com a voz dele, normal, imagina com a voz dele assim. Diz um palavrão para ver se eu vou entender aí. Ah, eu entendi. No finalzinho só, viu? Só entendi o finalzinho. 11h29, vamos lá. Vamos lá falar agora de prova. Ontem foram realizadas as provas do processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas. Mais de 60 mil candidatos da capital e interior fizeram as provas. Olha, gente, é muita gente para poder evoluir aí, crescer e ser melhor, né? Vamos acompanhar aqui como é que foi essa realização de provas. Espero que ninguém tenha perdido aí o horário, hein? Coloca aqui para mim. Às 7 da manhã, muitos candidatos já faziam fila na porta das escolas. E para poder aguentar a maratona de 5 horas de prova, foi preciso trazer um suprimento extra como reforço. Só água, um chocolate e tic-tac. E em tempos difíceis, dona Serine aproveitou a ocasião e, junto com o neto, veio para a porta das escolas vender água, chocolates e canetas. Eles compram tudo, mãe. Glória a Deus. Eles compram bombom, compram água, compram caneta. A prova começou às 8 da manhã e, como sempre, muita gente chegou em cima da hora. Mas teve gente que, mesmo após tantos avisos, acabou esquecendo o documento de identificação e ficou do lado de fora. Vale lembrar que esse PSC estava previsto para novembro do ano passado e foi cancelado após fortes indícios de vazamento de questões. Mas agora, após seguir as orientações da Polícia Federal, o concurso aconteceu com mais segurança. Aprimorar esse processo. E fizemos tudo isso para que hoje nós tivéssemos aí esses 66, quase 67 mil jovens realizando o PSC simultaneamente, capital, e nos 61 municípios do interior. Pô, minha gente, esquecer documento para fazer uma prova é para acabar, né? A gente sabe aí que, às vezes, essa correria e tudo... Mas a correria e o improviso, chegar em cima da hora, denota que você não se preparou. Porque o cara que está se preparando mesmo, estudando forte ali para poder ser aprovado no PSC, se prepara com horas de antecedência. Ainda tem gente que diz que eu sou ansiosa. Sou ansiosa porque eu chegava em prova, quando eu tinha que fazer prova, quando eu fui lá fazer prova de faculdade, de vestibular, prova da UAB, uma hora de antecedência. Chego com uma hora de antecedência. Sei que é muito, sei que estou exagerando, mas é melhor eu estar lá do que perder a prova. E a gente acompanha aqui gente que, infelizmente, não fez a prova porque esqueceu a carteira de identidade, o RG, o registro geral, aí não dá, né? Aí tinha que ficar mesmo do lado de fora, infelizmente. Mas calma que, ainda bem, na minha época, há alguns anos, né? A gente só tinha uma oportunidade para fazer prova. Eram duas oportunidades, era no início do ano e no meio do ano, se eu não me engano, que dava para fazer as provas de vestibular. Agora, o que mais tem por aí é prova. Tem Enem, tem PSC, tem um monte de coisa aí para você poder ingressar na faculdade, mudar a vida, mudar a trajetória do seu destino. Agora, a senhorinha aqui, que aproveita a oportunidade para fazer dinheiro, é esperta. Tem mais é que fazer isso mesmo. Em tempos de crise, qualquer oportunidade é oportunidade para fazer dinheiro e dar uma melhorada na renda, viu? O pessoal do interior também fez prova simultaneamente, né? Como a reitora ali, a Márcia Meirelles, está trazendo para... Meirelles, é, diretor? A pessoa sempre troca o nome de todo mundo, né? Perelles, Perales. Alguém pega esse rádio e fala aí para mim. Perales, né, diretor, bichinho? Entendi. A Márcia Perales, a reitora da universidade, trouxe para a gente aí essas informações de que no interior também fizeram provas aí, os alunos fizeram provas. E aí a gente destaca aí essas informações muito importantes para o pessoal que quer mudar de vida, quer melhorar, quer evoluir e quer fazer aí um vestibular e para poder passar uma nova faculdade, terminar a faculdade, ter nível superior. O que ainda não significa que está empregado. Pior, hoje em dia, pelo menos 50% da população desempregada aí, 60% da população que está desempregada tem nível superior. Você precisa estudar o que você quer ser na vida, não só passar na universidade, não só fazer a faculdade, mas entender o mercado de trabalho em torno e aí ao redor daquele emprego que você escolheu, daquela profissão que você escolheu. Então é importante que você fique antenado, é bom que você fique antenado, é bom que você fique informado. Sabe o que está acontecendo? As evoluções dentro do mercado de trabalho que você escolheu, dentro do seu ramo de atuação e principalmente ter inteligência emocional. Ninguém dá muito valor para isso, mas no mercado de trabalho, do jeito que tudo está difícil, as relações interpessoais são relações difíceis, você precisa saber se relacionar. É preciso ter a habilidade técnica, é preciso ter o conhecimento técnico, é preciso ter o preparo técnico, que é aquele preparo específico para a carreira que você escolheu, mas é preciso também ter inteligência emocional para poder enfrentar o dia a dia aí. Porque assim em casa, com a família, que são pessoas que você ama, que a gente ama, e é difícil conviver, imagina no mercado de trabalho que você acaba de conhecer alguém e vem aquela pessoa com qualidades e defeitos que todos nós temos. Então é preciso ter essa inteligência interpessoal para poder lidar no trabalho e ser um diferencial. Tem que ser diferencial. 11h34, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, você que está acompanhando com a gente aqui o programa, liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Muita gente estuda, está no mercado de trabalho, tem faculdade e briga, 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 briga para ter a casa própria, para ter pelo menos um terreno. Tem muita gente que mora aí há anos em casa e mora em terreno aí que nem seu era, era do governo do Estado, era do Estado, da União. Pois é, olha só que boa notícia que a gente está trazendo para você. Muita gente, mais de mil pessoas receberam títulos definitivos de terras nesse fim de semana. Os moradores de pelo menos nove bairros da capital pegaram ali o título definitivo e poderiam dizer, agora podem dizer, eu sou o dono da minha terra. Olha só que coisa boa, tem muita gente que passa a vida inteira, chega a terminar a faculdade, chega a trabalhar e não consegue comprar seu terreno e ter sua casa. Pois esse pessoal aqui que passou a vida toda morando em terrenos do governo, do Estado, do Estado, conseguiram o título definitivo no fim de semana. Vamos acompanhar aqui como é que foi? Coloca na tela. Moradores da Redenção Alvorada, Nova Esperança e Lírio do Vale são beneficiados. A Elisete também. Graças a Deus, estou contido. Para o governo, a ação tem o objetivo de levar dignidade às pessoas que antes não podiam sequer deixar a propriedade para os filhos. É um programa que está continuando, que é a titulação de terras que é do Estado e que consequentemente agora nós estamos passando para a propriedade e o domínio das pessoas. A ação também deve se estender aos municípios do interior do Estado. Nós vamos beneficiar agora os municípios da Calha do Juruá e do entorno de Manaus. Queremos até junho já estar fazendo essa entrega no interior do Estado. Valdirza agora está tranquila. A gente paga, eu pago o IPTU, né, mas aquilo ali é uma segurança só do imóvel, mas não segurava a terra. Qualquer momento a gente podia sair. E agora que a senhora está com o seu título definitivo? Foi uma bênção de Deus. Diga adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Gente, eu estava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente. Até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o Imecap Redutor. Resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu estou super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu? Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Jamais troca de produto. Troca de farmácia, mas jamais troca de produto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça que o nosso WhatsApp também está conectado com você. 991-53-7959 é o nosso número. Para você participar conosco, com foto, vídeos, mensagens de voz, recadinhos, pode ir lá e faz a denúncia da sua comunidade. Eu brinco aqui, tudo que é para mandar beijo, mas o WhatsApp não é só para beijo não, minha gente, é para fazer denúncia também. A gente está aqui para poder manter esse contato direto com você que está aí do outro lado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer informações de polícia. Prefeito de Maraã é morto com um tiro no peito quando chegava a sua casa, a casa dele, ontem à noite. Essa informação que a gente vai trazer para você, direto de Maraã. Ele foi executado em frente à casa dele. É já, já, depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.